O ataque a duas escolas que deixou três professoras e um aluno mortas e 13 feridos em Aracruz, no Espírito Santo, no último dia 25, ecoa em outras partes e movimenta autoridades educacionais e policiais. Aqui em Minas Gerais, a Prefeitura de Contagem, região metropolitana de Belo Horizonte, convocou uma reunião de urgência em busca de ações para combater as ameaças de ataques a escolas na cidade. A medida ocorre um dia depois de uma escola da cidade ter sido invadida e vandalizada. Foram chamados representantes do Ministério Público e das Polícias Civil e Militar, a Guarda Municipal, Secretaria de Defesa Social e Procuradoria-Geral do Município, além da Prefeita de Contagem, Marília Campos. A escola municipal José Diniz amanheceu ontem com cadeiras e vidros de janelas quebrados, pichações de suástica, símbolo do nazismo e o nome de Hitler nas paredes. A destruição tinha referências a um jogo de videogame em que o personagem principal violenta colegas e funcionários da escola. Houve tentativa de invasão também na escola municipal Professora Marinha, no bairro Tropical. Os criminosos tentaram forçar a entrada por diversos lugares, mas não conseguiram entrar. A Polícia Civil informou que a perícia foi acionada para realizar os trabalhos de praxe que irão subsidiar a investigação, a cargo da 3ª Delegacia de Polícia Civil do município. Com relação ao assassino de Aracruz, o adolescente de 16 anos foi apreendido e vai responder por ato infracional análogo a 3 homicídios, gente, e 10 tentativas de homicídio. Infelizmente, lamentavelmente, como nós estamos mostrando nessas imagens, esse fato triste. Olha só a correria de funcionários e de alunos durante esse ato assassino desse jovem. O pior de tudo isso é o seguinte, é que muitas vezes ele tem uma pena muito leve, dependendo da situação, depois volta novamente às ruas e você não sabe se esse período que ele vai ficar, se ele vai se recuperar. Porque muitas vezes esse tipo de comportamento é a própria índole da pessoa. Lamentavelmente. Nós vamos abordar esse tema em outras ocasiões e outras oportunidades. Infelizmente, nós vivemos um mundo que nem a escola, onde a gente pensa que a criança, o jovem, o adolescente está lá para aprender e ter segurança, está sujeito, lamentavelmente, também à violência e à violência covarde, como esse fato que nós acabamos de registrar.